O quê? E aí, Greg, Kelsey e JP. Eu tava esperando vocês. A gente te conhece? Não, mas eu sei tudo sobre vocês. E sei que estão colecionando isso aqui. Uma peça do cubo. Eu sabia que era só questão de tempo até quererem o meu. E pra evitar confusão, eu decidi vir pra encontrar com vocês. Quem é você? Me chamem de Mestre da Encarada. Ainda não, Murchmer. Senta que lá vem história. Durante um tempo, havia muitos Mestres da Encarada e eu era só uma olhadinha nessa arte. Aprendi tudo o que pude com os meus professores e depois derrotei cada um deles em um combate olho a olho. Até conseguir isso. Tá, valeu por vir aqui falar com a gente. Agora a gente pega o cubo de você. Eu dou o meu cubo pra vocês numa boa. Se vocês me derrotarem num campeonato de Encarada... Dá licença, galerinha. Deixa que a mãe tá um. A regra é simples. Nós vamos contar três, dois, um... E quem piscar primeiro ou virar o rosto, perde. Tá, tá. Então para de cobrir os olhos pra gente resolver isso de uma vez. Você tá pronta? Três, Dois, Dois, Um... Essa não é uma Encarada qualquer. Eu consigo ver os seus ancestrais e eles estão muito tristes com você. Eu tô com muito medo de abrir os meus olhos. Que tédio. Você não conseguiu me encarar nem por uma horinha. E então? Quem de vocês é o próximo desafiante? Ah, não. Olha pra mim. Meus olhos nem estão desenvolvidos ainda. Não tenho a parte branca. É um problema. Eu não vejo um monte de cores. Ai, que pena. Mas e você aí? Não? Nem consegue olhar nos meus olhos? Olha aqui, ô mestre da Encarada! Ah, não, não. Ela tá ali. Ah, valeu. Olha aqui, mestre da Encarada! O meu amigo Greg derrotou crianças muito maiores do que você. Ele vai ganhar dessa sua Encarada e você vai encarar enquanto ele pega o seu cubo! Quando eu acabar de treinar. É, daí você vai ver. Então esse pedaço do cubo vai ser nosso. Tá bom, então. Eu volto daqui uns dias quando o seu treinamentozinho estiver terminado. Eu vou ficar de olho em você, Greg do Riacho. Eu sei que a gente precisa de todas as peças do cubo pra completar o mapa do coração da floresta, mas eu não sei se eu vou conseguir. Claro que vai! O JP e eu vamos te ajudar a ser o campeão da Encarada! Se ele decidir aparecer! Gente! Você tá atrasado, JP! Eu sei! Desculpa! Mas eu tive que buscar um amigo. Espero que não seja a camiseta voando. É, acho que você tá falando da criança invisível. Então, ó. Eu tentei usar um short com muisca pra fazer a criança invisível aparecer, mas eu perdi o short. Daí eu tava procurando por ele nos arbustos e eu encontrei... Esse carinha! O nome dele vai ser Sr. Socos, porque ele fica tentando dar soquinhos com essas mãozinhas fofinhas. Eu quero ficar olhando pra ele sem piscar. Depois do treino, Greg! Talvez você consiga. Tchau, tchau!